Vamos voltar aqui para Brasília para falar de política, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta que proíbe a prática do aborto no país. O placar foi de 35 votos a 15. O texto insere na Constituição Federal o direito à vida desde a concepção. Apresentada pelo então deputado Eduardo Cunha, vocês lembram dele? Ele era o presidente da Câmara dos Deputados, iniciou o impeachment de Dilma Rousseff e foi cassado. A PEC foi protocolada em maio de 2012, menos de um mês depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu descriminalizar a interrupção da gravidez quando é constatada a anencefalia do feto. A proposta ainda deverá ser analisada, claro, ao trâmite de uma PEC, por uma comissão especial para depois ir ao plenário da Câmara dos Deputados. A comissão especial não tem data para começar a funcionar e Arthur Lira nos bastidores diz que vai deixar em banho-maria, lá esperando, sem prazo, para ser analisada essa proposta. A votação foi marcada pela manifestação de congressistas e de grupos contrários à PEC. Por conta do protesto, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Carolina de Tônia do PL, determinou a interrupção da sessão. O debate foi retomado minutos depois em uma sala diferente, em que só congressistas, assessores e jornalistas tiveram permissão para entrar.